Meus seguidores, eu sou o Guilherme Nino do Mato. Tô refazendo aqui meu primeiro vídeo do canal, que foi há dois anos atrás. E desde aquele dia eu tô procurando outra filomedusa e eu só achei hoje, ó, porque choveu. Vejam como é bonita. Ela tem um canto diferente e dá um miadinho que parece um gato. E é uma rã que não precisa necessariamente de lagoa pra viver, porque ela tem filhote naquela água que fica na bromélia. Então é uma rã muito diferente. E ela tem uma toxina nas patas, que é uma listrinha vermelha. E vejam como ela se camufla. E ela não é uma rã de pular, vejam como ela anda. Muito diferente. E as patas dela, ó pessoal, é um laranja muito forte. Também é um anfíbio, se alimenta de insetos. Então ela fica quase imperceptível no meio das folhas. E aqui eu também peguei uma rã comum, ó. Que a gente acha em vários lugares, que reproduz como girinho também em lagoa. E vejam a diferença, ó. Dela pra essa rã. Ó, essa rã é até maior, pessoal. E ela pula mais do que anda, ó. Ó, pessoal. Já pulou. E ela não, ela faz mais andar, ó. Deixa eu botar ela na mão aqui pra mostrar a vocês. Vejam a cabeça dela, pessoal. O olho, como é muito grande. E as patas, ó. Vejam o laranja. Ó. E ela vive a mais de 3, 4 metros de altura. Por isso que as pessoas chamam de perereca macaco. Porque ela vive muito alto. E não precisa descer pra reproduzir. Como eu falei, Ela faz... Tira filhotes na bromélia. Ó, pessoal. Quase imperceptível na folha, ó. Ó, pessoal. Vejam como ela fica, ó. Parece até parte da folha. Ó. Deixa ela vir de boca, meu amor. Ó. Ó, pessoal. É uma arranca e não pula muito. Vou estar colocando ela aqui, ó. E ela se alimenta de insetos, Como passou aqui uma formiga gorinha, ó. Ela se alimenta desses insetos. De insetos pequenos. E também, pessoal. E não matem. Também, porque ela se alimenta desses pequenos insetos. Ela se alimenta de barata novinha. Que tiver no mato. Vários animais pequenos. Então, por favor. Não matem esse animal. Que é muito difícil encontrar. É... Eu só achei essa... Depois de dois anos que eu achei outra. Porque eu escuto cantar. Mas venho procurar. Ela tá muito alto. Aí não dá nem pra enxergar. Pra pegar e mostrar pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Ativa o sininho. Que pra vocês não é nada. Mas pra mim me ajuda muito. Tá certo? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.